Olá pessoal, aqui é Felipe Sampaio. Vamos iniciando um novo estágio supervisionado híbrido, diferentes contextos educacionais. Antes de iniciar propriamente a apresentação deste vídeo, eu quero agradecer. Agradecer a você, amigo, que participou conosco do último curso na modalidade de extensão, os likes, comentários, enfim, todo o apoio. E fico muito honrado, fico muito alegre de ter contado com a participação de todos vocês. E também você que está chegando, você que está vindo pela primeira vez para participar deste curso, seja muito bem-vindo, assim como os amigos que já estavam no curso anteriormente. Participem, interajam. É um espaço dialético, é um espaço de interação, algo que cada vez mais precisamos neste momento, especialmente, no momento de pandemia. Então, é uma oportunidade ímpar para nós estarmos atualizando reflexões a respeito de fenômenos sociais, fenômenos esses que impactam na vida de todos. Bom, curso de extensão online estágio híbrido. O tema escolhido foi ciberpolítica básica, formação teórico-prática para sindicatos e associações de moradores. Primeiramente, nós vamos trabalhar com o conceito de ciberpolítica, nós vamos entender o papel que a ciberpolítica exerce sobre os movimentos sociais, especificamente sindicatos e associações, entidades, políticos, profissionais, também. Então, toda essa dinâmica estruturante que nós temos a partir da ciberpolítica, especialmente nesses tempos de pandemia. Então, meu nome, né, Felipe Sampaio, RU 2789307, bacharelado em Sociologia, Uninter. Primeiro tópico, recentes panoramas sociopolíticos no Brasil, dados e análises, minicurso 1, parte 1. Bom, como de costume, nós vamos iniciar com uma pergunta, uma indagação. Qual indagação nós vamos propor a vocês dessa vez? Vai ser a seguinte, quais são os principais desafios quando nos referimos ao exercício da política na era digital e, sobretudo, no contexto de pandemia em nosso país? Letra A, o envolvimento e representação dos diferentes atores sociais. Letra B, a problemática da exclusão e disparidades digitais. Letra C, o combate às fake news e a legitimidade do discurso. Letra D, a atualização das diferentes demandas ou pautas sociais. Ou letra E, todas as alternativas acima representadas. Vou dar um tempinho para vocês estarem refletindo a respeito dessa questão. Retomando a questão, podemos afirmar que todas as alternativas, desde a letra A até a letra D, refletem fatores que impactam o exercício da política na era digital. Por incrível que pareça, nós temos aqui um conteúdo programático. Não sei se vocês repararam, nós temos os subtemas que serão tratados no decorrer desse curso. Portanto, a resposta certa é a letra E. Referindo agora aos antecedentes e fazendo um breve panorama a respeito do período pós-redemocratização no Brasil, nós utilizaremos as contribuições de Marques. O autor enfatiza o seguinte ponto. No caso específico do Brasil, a ênfase na participação inspirou um amplo conjunto de trabalhos que passaram a explorar, principalmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, temas como orçamentos participativos, audiências públicas, plebiscitos e referendos. Em outras palavras, mecanismos direcionados a permitir uma intervenção mais sistemática da esfera da cidadania na atividade pública, ganhar um espaço no cenário das práticas políticas no país. Então, aqui nós vamos observar e destacar o papel da Constituição, da Carta Magna de 1988, nesse processo que vai marcar a consolidação e as garantias aos direitos individuais e coletivos, a atuação dos movimentos sociais, uma visibilidade no texto constitucional em relação às minorias. Então, nós temos aí esses papéis representados aí na Constituição de 1988. Bom, o gráfico em questão representa o quantitativo do eleitorado brasileiro como proporção da população total entre 1940 a 1996. é o dado do IBGE. Aqui nós podemos fazer algumas observações no que se refere aos avanços e recuos do processo democrático. Lembrando a célebre frase de Sérgio Buarque de Holanda, que a democracia do Brasil foi sempre um grande mal-entendido. Falar de democracia no Brasil, da efetividade dessa democracia, não foi de fato e não é de fato algo tão concreto, dado aí os nossos problemas estruturais no acesso à mesma. Mas, do ponto de vista mais histórico, nós podemos estar destacando a década de 40, 60, 70 e 80 como períodos ligados a regimes de exceção. Portanto, vivenciamos ali momentos de conquistas e recuos do processo democrático. Fator que vai impactar na intensidade desse crescimento ou na sua própria estagnação em alguns momentos, como nós podemos perceber. Outro ponto que eu enfatizo aqui é a adição de novos atores sociais, especialmente a partir do final dos anos 80, como nós vimos, o processo de redemocratização do Brasil, a Constituição Federal e a abertura política, que vão trazer novos atores sociais ao cenário das mobilizações sociais, nos anos 90, especialmente, a participação das mulheres e da juventude enquanto agentes mobilizadores. e também farão parte do eleitorado, como nós vamos observar nos próximos slides. Almeida, 98, destaca alguns fatores mais específicos que teriam contribuído para o aumento do eleitorado. Então, nós temos, segundo o autor, o primeiro fator, que é o alistamento eleitoral mais eficaz. Lembrando aqui do aspecto burocrático, como Weber coloca em sua obra, essa burocracia que vai de uma determinada forma, especialmente após o período do regime militar, atuar de forma mais plena no sentido de difundir as garantias em relação aos direitos políticos dos cidadãos. O voto facultativo aos 16 anos, que também é colocado pelo autor como um fator irrelevante. Segundo o autor, a partir da segunda metade da década de 90, o índice alcançou a marca de 66,5% da população. lembrando também dos processos de urbanização e de industrialização que já estavam em curso. Bom, aqui nós temos a evolução do eleitorado brasileiro por séculos de 74 a 2018, fazendo aqui a observação, também que nós já tínhamos feito no último gráfico, 74 a 80, ainda vivenciamos o regime militar, aquelas características já mencionadas, voto indireto, colégios eleitorais restritos, fechados, a questão dos direitos políticos também, a suspensão desses direitos, todo fruto dos atos institucionais, políticos, mas é importante também destacarmos como que foi se consolidando um crescimento do eleitorado feminino decorrer dos tempos, especialmente quando notamos a virada para o ano 2000, o quantitativo do eleitorado feminino, ultrapassa o quantitativo do eleitorado masculino, então é algo importante aqui a gente está observando, e essa diferença ela vai pouco a pouco, se tornando bem significativa no decorrer dos próximos anos, que aqui pega até 2018, dado aqui do Tribunal Superior Eleitoral referente a 2018, mas mesmo com esse dado, nós não podemos dizer que a igualdade entre homens e mulheres de fato ficou plena, porque sabemos das disparidades referentes à questão salarial, dentre outras questões importantes onde a mulher, a questão de gênero, ainda se faz presente de uma forma bem profunda nas análises. Aqui o percentual de pessoas que utilizaram a internet no período de referência dos últimos três meses na população de dez anos ou mais de idade por classes de rendimento mensal, domiciliar, per capita, Brasil 2013 a 2015. Então, aqui nós temos percentual, meu lado esquerdo, aqui abaixo nós temos as categorias salariais e os anos, os respectivos anos aqui referentes em relação à utilização da internet por tais categorias. a gente pode observar que também há uma desigualdade bem significativa, especialmente se nós pegarmos aqui as categorias com mais de dez salários mínimos em relação especialmente às primeiras categorias. Partizando aqui especialmente a questão da exclusão digital. Então, a falta de acesso de significativas parcelas da população aos bens e serviços associados ao exercício da cidadania por intermédio das ferramentas digitais. Bom, então aqui alguns conceitos básicos e as origens referentes à democracia. Um termo de origem grega, do ponto de vista etimológico temos demos, que significa povo e kratos, poder. No contexto da Grécia Antiga, está relacionado à participação dos cidadãos nas decisões que interferiam na vida da polis ou cidade e estado. Então, nós tínhamos aí exemplos de cidade e estado, Atenas, Esparta, dando destaque a Atenas, raiz estruturante para o termo política, políticos, politéia. Bom, mas todos eram considerados cidadãos naquele contexto? Não. Requisitos para ser considerado cidadão ateniense conforme as determinações de Péricles, que foi um governante naquela época. Homens com mais de 18 anos, ali nascidos, e filhos de pais atenienses, livres, além de detentores de posses, os chamados eupátridas ou bem-nascidos, excluídos desse privilégio, mulheres, crianças, estrangeiros, metecos e escravos. Então, nós percebemos um formato de democracia que não tinha como principal característica a inclusão dos diferentes grupos, mas a participação de uma ínfima minoria privilegiada em relação à propriedade, a posses e a status na sociedade. Com base em Eveherberg, no início da Guerra do Peloponeso, por volta de 432, Atenas deveria contar com cerca de 40 mil cidadãos, ou seja, com as suas famílias, quase 150 mil pessoas, segundo as estimativas. 10 mil a 15 mil metecos, que eram os estrangeiros, ou seja, com as famílias, 40 mil pessoas e quase 110 mil escravos, uma população total de 300 mil almas, dados aí presentes também em Xamu, e nós podemos dizer em uma democracia direta, em que os cidadãos, aqueles que eram considerados dessa forma, poderiam participar de modo direto. Temos que levar em consideração o quantitativo de cidadãos, como nós dissemos, em uma ínfima minoria, e também a base ligada ao território, e ao modo de produção escravista, ao modo de produção que privilegiava os homens livres em detrimento dos escravos que produziam, que eram fruto das guerras e de dívidas contraídas. Democracia representativa, as sociedades contemporâneas, as sociedades complexas. Há uma complexidade, pois vivemos em sociedades onde índices populacionais e território são muito diferenciados daquelas populações e daquele território em questão. Objeto de análise e de estudiosos, como Norberto Bobbio. Eu cito aqui duas obras do autor, dentro de outras importantes obras, O Futuro da Democracia e A Era dos Direitos. Aqui as fontes. O conceito de moderno e modernidade, contribuições de Anthony Giddens. A modernidade, segundo o autor, refere-se a estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência. Anthony Giddens, um sociólogo inglês, conferencista e professor britânico, nós podemos trazer para essa discussão o papel de alguns eventos históricos, o Renascimento, a Reforma Protestante e tão logo vamos perceber também a Revolução Francesa mais à frente. São eventos importantes para nós distinguirmos características dessas épocas. Um período anterior marcado pela sociedade estamental e um novo período que nós vamos testemunhar a partir das décadas em questão, os séculos referidos. o termo cyber cyber prefixo inglês cyber com y redução de cybernetics cibernética elemento de composição exprime a noção de internet ou de comunicação entre redes de computadores. então aqui nós temos por exemplo o ciberespaço aqui a fonte outro conceito de ciberpolítica segundo José Bragança de Miranda que é doutor em ciências da comunicação pela Universidade Nova de Lisboa é a seguinte começamos por identificar o espaço da cibercultura como fundação de um novo espaço híbrido eu até destaco essa expressão um novo espaço híbrido que tem na cultura das redes o seu espaço privilegiado sobre o designio da questão das ligações o que seria esse novo espaço híbrido que Miranda se refere eu faço aqui para exemplificar a função desse espaço híbrido o momento que vivemos especialmente em tempos de reabertura de estabelecimento instituições devido à pandemia esse hibridismo físico virtual físico barra virtual vem perpassando diferentes campos de atuação sociais quais seriam esses campos de atuação sociais referidos primeiro o processo educativo então as escolas por exemplo nós vemos aí ensino remoto coexistindo com o semipresencial o comércio compras e anúncios virtuais coexistindo com o formato tradicional e em cerimônias religiosas transmissões online coexistindo com ritos presenciais nós temos além destes outros exemplos que demonstram esse hibridismo então essa coexistência em diferentes espaços seja espaço físico espaço virtual tal característica produz ressignificações na leitura de mundo e no sentido que os indivíduos atribuem as suas ações então aqui nós temos as contribuições de Max Weber e sua sociologia compreensiva como os indivíduos passam a enxergar o mundo que vivem as ações que exercem na sociedade ao trabalho o significado de trabalho pré e pós pandemia dentre outros aspectos especialmente no aspecto político não é diferente destaques que envolvem a cyber política então eu traço aqui alguns tópicos importantes para nós estarmos investigando o primeiro o aparecimento de lideranças alternativas ONGs e ativistas virtuais esse é um ponto importante porque nós podemos fazer menção ao nosso trabalho anterior referente ao terceiro setor referente a atuação de lideranças compartilhadas lideranças criativas nos processos decisórios então esses chamados ativistas virtuais vão exercer um papel muito peculiar nessa época eu destaco os trabalhos de Cláudio Lins de Camargo Penteado lideranças políticas e redes sociais de internet o uso do Facebook pelas lideranças do Podemos Espanha e do Bloco de Esquerda Portugal então é algo que a sociologia política vem se debruçando em suas análises então seria o primeiro tópico o segundo a reinvenção de novas linguagens de comunicação e representação eu pego a questão da política para além do recurso da persuasão retórica verbalizada nós temos uma ressignificação do formato político agora na rede virtual nos processos e nas ferramentas digitais a reinvenção comunicacional na política modos de habitar o século XXI Eduardo Jesus Eneus Trindade Geder Janot Júnior e Marco Rocho é uma obra organizada que vai se voltar para essa questão de uma política que não se reduz a mera persuasão retórica mas a outros formatos a outras expressões que possam canalizar tanto as demandas como o elo de comunicação entre os entes políticos e a população e os grupos nos processos eleitorais e em variados marcos da atividade política o terceiro a alfabetização científica na política nós temos aqui o tema desse estágio diferentes contextos educacionais vivemos um período de negacionismo em várias atividades especialmente em tempos de pandemia e isso de alguma forma também é visto no âmbito político né o predomínio do senso comum a presença das fake news nos discursos então temos de articular mecanismos que possam atuar no combate a esse predomínio que se faz nocivo né se faz tão nocivo na prática e nos processos de representação política nesses tempos o quarto ponto mecanismos que promovam a transparência e facilitem a fiscalização pelo cidadão algo também de grande importância né e que se liga ao ponto anterior né a fiscalização pelo cidadão recursos que possam estimular facilitar tal fiscalização e essa palavra chave que é a transparência né que garante processos muito mais democráticos muito mais dinâmicos para o exercício da cidadania então cito o exemplo do portal da transparência né e as pesquisas de João Francisco Rezende pesquisador da USP que dá enfoque na lei 12.527 barra 11 lei de acesso a informação que nós vamos inclusive estudar de modo bem particular nos próximos momentos quinto aspecto minorias representatividade e ciberativismo eu destaco aqui os estudos de Iris Marion e And representação política identidade e minorias a Iris Marion é professora de ciência política da Universidade de Chicago e a Maria da Gória Gon conhecida aí nas ciências sociais professora da Unicamp que vai enfatizar a questão dos novos movimentos sociais então as minorias a questão dessa representação dessas mesmas minorias e toda a importância que essa prática do ciberativismo tem nesses processos de inclusão e de canalização dessas demandas dessas novas expressões que a nossa época vem testemunhando bom aqui eu destaco trechos da lei 12.527 barra 11 que é a lei de acesso a informação eu pego aqui a partir do artigo terceiro os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes 1. observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção 2. divulgação de informações de interesse público independente de solicitações 3. utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação 4. fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública 5. desenvolvimento do controle social da administração pública aqui o capítulo 2 do acesso a informações e da sua divulgação artigo 6 cabe aos órgãos e entidades do poder público observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis assegurar a gestão transparente da informação propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação a proteção da informação garantindo-se sua disponibilidade autenticidade e integridade e a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal observada a sua disponibilidade autenticidade integridade e eventual restrição de acesso o artigo 7 diz o seguinte o acesso à informação de que trata esta lei compreende outros ou entre outros os direitos de obter a orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso bem como sublocal onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades recolhidos ou não a arquivos públicos informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades mesmo que esse vínculo já tenha acessado informação primária íntegra autêntica e atualizada informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades inclusive as relativas a sua política organização e serviços informação pertinente à administração do patrimônio público utilização de recursos públicos licitação contratos administrativos e informação relativa a implementação acompanhamento e resultados dos programas projetos e ações dos órgãos e entidades públicas bem como metas e indicadores propostos a B ao resultado de inspeções auditorias prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores Agora nós vamos ver uma entrevista com Lucie Berhaus sobre o que é democracia digital o que é Lúcia, muito obrigado por estar aqui. Quando falamos sobre democracia, qual tipo de infraestrutura requer? A infraestrutura básica da democracia é a regra da lei, mas no âmbito digital é também a regra da lei. O que precisamos de democracia para funcionar são digitales que a gente pode truste e que a gente pode ver. Democracia depende da capacidade de escrutinizar o poder. E agora, o sistema de sistemas, o broadband, o Wi-Fi, o celular, o apps e o search, é owned e monitorado por governantes e empresas, mas individual pessoas não conseguem ver. Então, as empresas e governantes podem ver nos our digital lives, we need to be able to see in as well and see what's being done with our information. Digital democracy, what does it mean? Well, we're living it. We're basically inventing it as we go because in all of our lives we've adapted to using cell phones and apps and search and all those things and so digital democracy means we need the voting systems and the participation rates, our electoral processes, they're all going to be dependent on digital systems and so those digital systems need to be built with a more democratic set of values and that includes transparency, includes this kind of visibility and it basically includes an ability just as in analog democracy, it's about representing people and being able to scrutinize power. That's what we need to be able to do with the digital systems, that we now build our democratic practices on top of. So, technology and all you have said are improving democracy worldwide or those things are actually reshaping the concept of democracy? I think it's more reshaping and we have to recognize that while digital technologies are somewhat agnostic, they can be used for good or for bad. So, just as it makes it easier, for example, digital technologies makes it much easier for people to reach each other, to share information, it also makes it easier for there to be a central power that can shut that all down, that can turn it all off, that can censor it. And so, we've heard a lot in the last decade about the democratizing power of digital and that is something we can aspire to, but we have to be deliberate about that, it's not just going to work that way. We've already seen around the world, not just events like when an autocratic government shuts off the internet, but situations where populations that are using cell phones to organize actually make themselves easier to surveil by the police. So, it's a constant back and forth and we, the people, need to understand better how the digital works so that we can use it for democracy. And does it work also to show that media is not monopolizing anymore because you cannot get access to different kinds of news and independent news as well? Well, yes, and, because again, particularly in the US, where I come from, there's now the, in the old days, if there were a few newspapers and a few television stations that really were the gatekeepers to the media, now we have new gatekeepers. We have search companies and social media companies that are so powerful, we've just shifted gatekeepers from one to the other. So, it's sort of a cat and mouse game to stay ahead of it and it needs both action by the people, but it also is a regulatory issue and a business issue on how we're going to make sure that the internet and digital communications actually stays open for democracy. The more we let it shut down, the less democratic it becomes. But the advent of digital democracy is a cultural process or is it working more as a tool? I think there's definitely a cultural process involved. For a long time now, the adoption rate for digital technologies has been driven by companies that make the devices really easy to use and very addictive to play with or the apps or whatever it is. And that's all fine, but those of us who are carrying these devices around on our bodies and using them for all of our communication, all of our writing, all of our news gathering, we need a better understanding of how they work and what the magic is behind them. There's kind of a digital literacy or a digital fluency that's needed so we can make better decisions about whether we want to use them for certain purposes or not. I think the use of it is too shy in Brazil. Does the digital democracy poses a threat to the modus operandi of traditional politics? What the government win or lose when we exercise that? That's right. So, you know, over years, over decades, we build up power. Power concentrates in certain places. And those people and institutions that have built up that power, they very rarely give it up quietly and go off into the night. And democracies depend on that peaceful transition of power. And what digital is doing is making it harder to exercise power in secrets or behind closed doors. It's not making it impossible, but it's making it harder. But we need to keep that kind of keep using the tools for that purpose. And that will keep getting pushback then from the powers that have already established themselves. So, like I say, it's going to it's not going to be a straight line to better. It's going to be a lot of back and forth. And how the political scenery can take advantage of it? Yeah, I mean, in incredible ways. We've seen in the US, for example, where elections cost a lot of money. Some candidates spend, put a lot of effort into reaching out to people who can make small contributions, small financial contributions. The value of that in a democracy is that one person equals one vote. And the more people you can get to contribute money, the more people who are actually likely to vote for you. What happens is in our system in the old days and still currently, big money plays a big role. But big money is still linked to a few votes. So there's an incredible opportunity to raise a lot of money, raise a lot of awareness, one on one, a lot of people. And that's ultimately what democracy depends on is that participation, that action by individuals. So candidates can do that better. They can reach out to people more deliberately in ways that fit those people's interests better. And people can use it to communicate back. That's the other thing about digital that I think politics is catching up to, is that it's not about broadcast. It's a two way conversation. And so just as they need people who can manage it, they need people who will listen to it as well. How is Brazil in this sense, which has a young democracy? Brazil is, I mean, there have been enormous steps forward in the Brazilian democracy about some of the core values that underlie digital. Openness, decentralized, those are core strengths. And I think Brazil, as it pushes its transparency laws, you'll get innovation and citizen actors that can come in and actually keep the governing agencies accountable to those opportunities. There's a reason that that kind of transparency is so important is for citizens to be informed and engaged and to prevent that kind of secrecy. But just having a law is not enough. You don't need to actually use the tools that are now pretty widely available. They're much less expensive than they've ever been before. And they can be built by people without a lot of money to really make that kind of shine that light on the on the process. Because let's talk about the impeachment. Some say it was a parliamentary coup. Others say it followed the Constitution and all the legal proceedings. In this case, is democracy at stake or the problem is within our political system? Yeah, I'm not enough of an expert on the Brazilian system to answer that question. But I can say that both what's going on in the US right now and what's going on in Brazil right now is on an individual level very painful. There's a lot of anger. There's a lot of partisanship. In some ways and in some views of democracy, that's actually a good thing, right? It gets people engaged. People have opinions. It is important that the rule of law is followed. I mean, democracies depend on laws, not men. And I can't speak to the details in this case. So while it's very painful to go through and it feels like the end of the world. In the broader sense, it may be critical for democracy to strengthen itself. Well, Brazil needs some reforms such as in the areas of pensions and labor. But above all, a political reform and perhaps an electoral one as well. Do you think that digital democracy is a necessary step towards this goal or to achieve it? I don't think that digital per se is going to be the answer to an electoral problem. An election system depends much more on the rule of law and credible, non-corrupt implementation of that law than it does on digital. In fact, one of the things we have to be aware of, back to the earlier point, is while digital tools might make it easier for people to vote and participate, it might also make it easier for those systems to be hacked. And so as we're trying to get people to adopt digital systems, we also have to remember that the prevention for keeping those systems trustworthy are not necessarily going to be digital. They're going to be the structural rules around the electoral system. That's the core of it. I don't think it's a digital fix. Okay, so digital is more for participation. It's a good tool for participation. And again, both the people who are trying to use it and the people who are using it need to understand it better. You need to have a paper, you need to have proof. If you vote digitally, you want to have proof that you voted and who you voted for and that it was counted. And we have not built those systems yet. Not in my country, and I doubt you've built them here. So that's even more vulnerable than an old way of voting. And what are the main challenges that need to be talked for digital democracy to succeed? I think at the very basis, it's as much about digital literacy, then it's about access, and then it's about the rule of law. So we are going to move into an age when almost all of our interactions, whether it's in our jobs, it's in our family life, it's in our civic life, in our political life, there's going to be a digital underpinning to how we do that. It's already the case. All of our communications, our writing, it's all been digitized. So understanding where there are points of vulnerability becomes everybody's responsibility. I do think that elected officials and government agencies that are committed to participation can use these tools to help accomplish that. They can certainly use them to make information more widely available, but they also have to be willing to use them to shine the spotlight back on the practices of the government agencies themselves. They have to be tools for visibility as much as tools for sharing. Well, democracy is winning around the world, so we are living a transition. Well, democracy is winning at the same time that in 109 countries around the world, the space for civil society is actually closing down. So I'm hopeful that democracy is winning, but democracy depends on people participating and people feeling that they can make their own decisions, that they can exercise their own beliefs and their power in ways that aren't limited by the governance system. If we shut down civil society around the world, we will shut down democracy as well. So civil society is a key scaffold to the political system. And if that, so it's hard to say without reservation that democracy is winning. Um Brasil conversou com Lucy Bernholz, pesquisadora senior do Centro de Filantropia e Sociedade Civil da Universidade de Stanford. Lucy, thank you very much. Obrigado. Obrigado. Bom, então nós temos aqui algumas reflexões contidas na entrevista de Lucy Bernholz. O que precisamos para a democracia funcionar são de sistemas digitais para que a população possa confiar e fiscalizar. Então essa é a ideia da credibilidade que a autora destaca para que as populações possam de fato exercer o papel de fiscalizadores e terem aí serviços e os seus direitos garantidos na prática. O que as empresas e os governos podem ter acesso na nossa vida digital precisa também ser acessível a nós. Precisamos saber o que é feito com essas informações. Mas, novamente, a gente tem aqui a ideia da transparência. A transparência que nós já tínhamos referido anteriormente. e também nos remete à lei de acesso à informação que nós acabamos de investigar os seus aspectos mais centrais. Por fim, precisamos admitir que as tecnologias digitais são, de certa forma, agnósticas. Podem ser usadas para o bem ou para o mal. Então nós temos uma questão de um certo relativismo, né? Essa finalidade que as tecnologias digitais são utilizadas. Nós percebemos ataques de hackers, políticas combativas a partir da internet. As próprias fake news também se enquadram nesse exemplo. e o uso dessas tecnologias para fins considerados benéficos ao todo social, como o exemplo deste objeto de estudo que nós estamos propondo, que é a ciberpolítica, o ativismo político e o poder de formação das opiniões, da opinião pública e das ações de mobilização das diferentes camadas sociais. Deixo aqui as referências que dão embasamento aos argumentos utilizados durante este vídeo. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.